O calo é do fogão, o calo é do fogão, bailão na costa do meu filho Que eu tava brincando, agora eu vou falar de novo Acabou fofoca o calo é do bota Acabou a fofoca, o calo é do bota-futo Pensou que eu tava brincando, é tipo assim Agora eu fui falar de novo, a rocha do marfim Acabou a fofoca, o calo é do bota-futo Acabou a fofoca, o calo é do bota-futo Trampada, a coita do marfim O que é a fofoca? Oh, nobody got it. Thank you for helping me. Oh, my pleasure. I'm looking forward to that. Thank you. Oh, look at me. Oh, my god. Oh, my God. Hello, my God. I'm waiting for it. I'm waiting for it.